Olá, amigos! Aqui é a PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. O meu objetivo é educacional. Então, vamos lá. Um estudo multitemporal do Benchmark, o índice Bovespa. Vamos começar uma base que pouca gente estuda, a base mensal. Então, aqui a gente já tem dois meses esse ano. A gente vê aqui janeiro, queda de 3,32%. A gente vê aqui em janeiro, aqui tivemos a formação de uma pinça de topo, um haramide baixa, uma estrela cadente. E foi confirmada a venda. Olha lá. Fevereiro caiu mais ainda, 4,37%. E fechamos aos 110 mil. 110 mil, 0,35. É isso mesmo. É o número redondo. Os números redondos têm muito poder. E ainda respeitando a média móvel aqui, 5, né? A gente vê que ela está paralela ao eixo do tempo. Então, a gente vê aqui janeiro caiu e agora fevereiro também caiu. Só queda em 2021. Vamos ver agora o semanal. Semanal. Olha lá. Forte queda no semanal, 7,09%. A gente perdeu aqui um suporte, né? Esse suporte vem do gráfico diário, né? A gente perdeu, aliás, dois suportes. A gente perdeu essa região de fundo, né? Então, acho que no gráfico diário a gente vai falar desses dois suportes. Mas vejam aqui o Mário Bozo, né? Início de tendência, um forte sinal de baixa, né? A gente pode vir até a buscar aqui os 95 mil. Olha aqui, 94.725, né? Seria muito pessimismo, né? Mas a gente vê aqui na semana um forte viés baixista. Agora a gente vai para a base diária. Olha lá. A gente estava testando uma região de suporte. Fundos anteriores, no 112,667, também perdemos, né? E, olha só, fechamos aí os 110 mil, né? Já havia comentado. Aqui, ó, a gente pode ver que temos as médias para baixo, o high-low para baixo. E agora vamos traçar um Fibonacci. Olha só, retração de Fibonacci. Olha só, o zero lá no nosso topo. O objetivo de Fibonacci, nos 105.578, bem razoável, né? Se a gente tiver aqui uma região de topo, né? Aqui a gente vê, olha só, ó. Se a gente puxar lá para trás, ó, vai dar... Sempre que a gente puxa aí uma... faz um estudo de Fibonacci, né? A gente acha a relação de topos e fundos. Olha só como está muito bem traçado aqui o alvo, né? Numa região aí dos 105 mil. Então, esse é o nosso estudo multitemporal, né? A gente fica apreensivo, né? Que todo mundo tem otimismo, né? Só que a situação gráfica é essa, pessoal. Então, é isso aí. Agradeço a todos aí. Hoje, na sexta-feira, eu estive aí entre os artigos mais populares. Por favor, deixe o seu joinha, né? Façam comentários, né? Deixem o seu joinha. Peçam aí análises para eu realizar, que eu vou tentar aí contemplar a todos. Então, é isso aí, pessoal. Abraços, bons trades e cuidem-se, né? Porque a gente está na pior fase da Covid-19. Deus nos proteja. Abraços a todos e até a próxima.